Fala galera do Lenovo Game 3i, hoje troco pra vocês uma dica, no caso não é uma dica, é mais uma ajuda pra quem pegou o computador agora e quer abrir pra fazer reparo, limpeza, colocar mais memória RAM, mais HD, então eu preparei esse vídeo, que eu tô, entre aspas, dublando ele, né, eu tô falando por cima, então eu vou dar um jeito pra vocês, primeiro, já começa assim, prestem atenção numa coisa, tá, os parafusos de baixo, onde fica o alto-falante, são menores que os de cima, se vocês repararem no vídeo, que nesse exato momento eu vou ligar a segunda luz aqui do quarto, pra poder iluminar mais, reparem que eu vou separar, tá, os parafusos, cada um pra um canto, por quê? Porque os parafusos são de tamanhos diferentes, tá, então prestem muita atenção nisso, tem muita gente que não sabe, tá, os seis parafusos de cima são do mesmo tamanho, você pode colocar junto, mas os três de baixo são menores, Ah, mas qual o perigo se eu colocar o maior no menor, ou vice-versa? Cara, perigo não tem, mas o maior no menor, vai dar problema do tipo assim, na hora de você encaixar, você vai ter que forçar, e o que acontece, já vi muitos casos de notebook, de gente furando a, a, um pedacinho da placa-mãe, como a gente diz assim, no mal da palavra, né, me perdoe se, eu tive outra palavra, mas, tipo assim, arrombar ali aquela parte, sabe, Porque onde você bota o parafuso, se você botar, ele vai espanar muito, e vai abrir demais o parafuso, e isso é ruim, então, fiquem espertos quanto a isso, porque, é meio ruim, cara, eu não vi até hoje, tá, eu já tive vários notebooks, alguns já aconteceram isso, porque não tem jeito, né, gente, parafuso é um saco, vocês podem ver aí que, tem uma hora que eu tomo um pau dos parafusos ali, porque não quer sair de jeito nenhum, então, é um saco, é um saco, mas, eu nunca tive problema com isso, tá, Ó, vocês podem reparar ali, que eu coloquei os parafusos grandes na direita, e agora eu vou botar os parafusos pequenos na esquerda, tá, pode separar, como eu disse, a maior dica para vocês, separem, tá, Por que que eu resolvi gravar esse vídeo? Dois motivos, um, um amigo meu comprou esse notebook, e assim como eu sempre aconselho a todos, o Lenovo Game 3i é o notebook mais barato do Brasil no momento, né, até agora é o momento, Então, o que acontece, muita gente está comprando, mas só que, não é assim, o barato sai caro, sabe, por que o barato sai caro? Porque ele não vem 100%, cara, Comprou o Lenovo 3i? Compra memória RAM, ah, mas 8GB não está bom, não, compra memória RAM, não importa quanto você vai pôr, pode pôr até 4GB, mas compre memória RAM, Porque o dual channel libera mais potência do seu notebook, cara, ele vem single channel, então, compre memória RAM, não fique sem memória RAM, É a dica que eu dou para vocês, então você comprou, já compre memória RAM, mas o que? Segunda coisa, que aí eu já não aconselho no momento, mas mais para frente, compre uma ótima pasta térmica, uma APTM, algo do tipo, entendeu, uma Crayonaut, Porque esse computador esquenta, tem uma boa pasta térmica, ajuda a dissipar, agora, como, estou mostrando para vocês como abrir ele, depois de assistir o parafuso, Você puxa por ali, ó, onde eu estou mostrando para vocês, por que? Porque tem tipo uma alavanquinha ali, é mais fácil, tá, mais fácil, Praticamente eu só abri, vou aproveitar para dar limpadinha no cooler do notebook, né, no meu cooler ia pegar mal, né, mas aí, mostrando para vocês, ó, Vou tentando, né, porque a câmera não ajudou muito, mas ali está as duas memórias, como vocês podem ver, e o SSD, Ali eu estou mostrando para vocês o seguinte, ali, fica o cabo da bateria, abriu o notebook, primeira coisa, tira o cabo, Eu ia tirar, mas depois eu desisti, porque eu não ia mexer em nada, mas é só para mostrar, tá, vocês podem ver que eu estou tentando tirar ali, mas, Era só para mostrar para vocês só, que precisa tirar, então, até desistir depois, sempre tirem a bateria, por que? Porque está energizando a placa, então, qualquer M que você fizer, pode dar curta ou piorar, agora, estou mostrando para vocês a memória RAM, Que fica ali, né, e como vocês estão podendo ver ali, o cooler é um pouquinho sujo, ali o HD, tá, Em cima do HD, ali, está a entrada do SSD, onde eu estou mostrando agora para vocês, que é o segundo slot do SSD, Você consegue botar dois SSDs no HD? Consegue, se forem dois SSDs pequenos, igual o que já vem no notebook, o 2248, Que é aquele negocinho pequenininho, que parece uma placa Wi-Fi, se você colocar o original ali, já dá bom, Ó, aí eu estou mostrando para vocês a parte de cima, que também fica sujo, tá, vocês podem ver que fica sujo ali, então, aconselho a limpar também, tá, E aí, mostrando mais um pouquinho para vocês da placa, para vocês verem como a placa é, não é muito, assim, muito complicado, Tipo, por exemplo, limpar o cooler ali dela, é muito fácil, por exemplo, nesse meu exemplo que eu vou fazer com vocês, eu passei só um paninho, Mas, se você quiser tirar para trocar a pasta térmica, é muito fácil, vocês não precisam tirar o parafuso do cooler, necessariamente, Tira apenas do heatpiple, o que é heatpiple? Essa parte de ferro que passa ali em cima, só em tirar o parafuso dali, já vai soltar, Aí você já vai poder trocar a pasta térmica da placa de vídeo e do processador, entendeu? Vocês não precisam desmontar o cooler, até porque é um saco, tá, sabe o que eu já falo logo. Você pode ver, eu passei só um paninho, porque está um pouquinho só sujo, tá, meu notebook tem praticamente 3 meses, Então, um pouquinho só sujo, pouca coisa, não acumula muito, eu uso meu notebook em cima de uma, de uma, de uma acetec, tá, A acetec é aquela, ó, ali em cima, a grade, tá vendo a grelha, tá sujo, ó, passa um paninho, Então, acetec é uma base de notebook refrigerada, ah, eu preciso comprar uma base refrigerada? Precisa, tá, é outra coisa obrigatória, mas não refrigerada, só em levantar o notebook já vai funcionar, entendeu? Não precisa ser nem base, necessariamente, pode ser um apoio, só para levantar, cara, tem gente que bota tampinha de garrafa, Só em levantar o notebook já vai fazer efeito, entendeu? Aí depois que fizer tudo, ó, eu vou mostrar como é que fecha ele, vocês vão apertando, vai fazer um barulhinho, vai fazer o tac, 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 Normal, tá, gente, não está quebrando não, é assim mesmo, apertem bastante, até firmar, tá, e façam isso pelo menos umas duas vezes, Igual eu estou fazendo ali, aperto, ó, vai fazer estalo, tá, não fiquem com medo, não vai quebrar o notebook, é assim mesmo, tá, é assim mesmo, É aquilo, com todo cuidado, tá, enquanto eu estou fazendo ali, cuidado, porque é o notebook mais barato do Brasil? É, mas não é barato, né, assim, né, 3 mil e pouco, ainda assim, para muita gente é caro, então, bastante cuidado, tá, E assim, eu paguei no meu 3,300, como eu disse, você não pode comprar só ele, você tem que comprar ele, Quando você for comprar, você tem que calcular o seguinte, o notebook mais uma memória DDR4 de notebook, Aí no tamanho que você quiser, eu preferi colocar bastante no meu notebook, então, Ah, precisa ser a mesma que já vem? Não, qualquer memória vai ser compatível, fiquem tranquilos, tá, Com o Intel, tá, se vocês estão vendo esse vídeo, se baseando nele, para fazer na versão Ryzen, Procurem se informar, porque a versão Ryzen é incompatível com muita memória RAM, A Crucial, por exemplo, vive no Dupal, a Kingston, com mais da Pau, então, é melhor, na versão Ryzen, é bom vocês pesquisarem, Eu não posso falar para vocês, porque eu não tenho a versão Ryzen, nossa versão é Core 5, Então, ao trocar, como vocês estão vendo ali, o parafuso pequenininho, tá, não precisa fazer força, Como a gente fala na área de concerto e tal, famoso mão de sexo, né, porque aperta, mela tudo, quebra tudo, Como a gente fala ali, só assim, gira, encaixou, largou, não precisa apertar não, fiquem tranquilos, encaixou, largou, tá tranquilo. E no mais é isso, como eu falei, quando eu for comprar, faça uma soma do notebook, mais a memória RAM, mais uma base, Não precisa ser refrigerada e pode ser apenas um suporte, isso é coisa de 20 reais, 30 reais, tá, a memória RAM, aí depende do tamanho que vocês vão pegar, a minha foi 200, Então, aí, vocês acrescentam, por exemplo, eu paguei 13,300, mais 200, 13,500, beleza, mas o que que é obrigatório? De início nada, tá, de início nada, trocar a pasta térmica, para algumas empresas não perde garantia, eu não sei quanto a Lenovo, eu acho que não perde, Mas eu não aconselho, se eu só vocês esperavam passar o ano de garantia para trocar, porque ele vai esquentar de qualquer forma, O projeto dele é um projeto que esquenta, então não vai fazer milagre tocar a pasta térmica, entendeu? Isso daí vocês podem ficar sossegados, não vai fazer milagre, a não ser que seja metal líquido, mas ele não aceita, tá, não, não, não façam essa burrice nele, porque vai dar ruim, não façam, por favor. Agora, uma APTM ou uma Creonaut, pode ser, APTM principalmente, APTM é um termopédio, que é usado no Lenovo Legion, e ele tira uns grauzinhos, hein, tira uns, até, chega a 10, em alguns casos. Mas aí, assim, como eu falei, não é para agora, a manchinha para vocês, ó, dá uma limpadinha em cima, porque ele mancha com qualquer coisa, é um notebook que só de encostar manchou, beleza, e agora levanto ele, aí vocês podem ver que está tudo normalzinho. Limpei na tela ali, só que vocês não podem ver, porque meu celular não gravou, né, parabéns para mim, embaixo, e foi galera, é isso, a dica é essa para limpeza, farei um pouquinho das peças, umas dicas, e qualquer dúvida nos comentários, falou galera. Obrigado a todos que assistiram, até a próxima dica.